Fala galera, Martins na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de letra, tropa, duas horas da manhã, começando o servidor agora, galera. Vamos jogar o servidor mais um servidor solo aqui, tropa, o servidor Bloch, tá? Acabou de começar, galera. Vamos lá então. Já matamos o Platinovski aqui, tava farmadinho já, coitadinho, acho que ele acabou de pegar uma caixa aqui, tropa. Ó o outro aqui chegando. Venha. Quer vir? Vem, Platinovski. Não quer vir não, Platina? Então corre então, bem, porque aqui é o deus do cutelo. Bom, galera, começando a farmar aqui, ó, combustível, que é bom. Chegar na base, fazer forja, deixar queimando enquanto eu vou farmar a peça, né, tropa? Bom, galera, como sempre que eu falo pra vocês, escolhe o local da base. Já escolhi o meu local ali, eu vou daqui lá, farmando. Vou farmando aqui até lá. Beleza? Chega lá, vamos ver quantas peças a gente consegue. Bom, galera, cheguei aqui, ó. Na hora que eu fui pra fazer o nosso Javãozinho, tropa, chegou os Platinovski ali, ó. Três Platinovski correndo atrás do alfa. Eu tô com o meu loot todo aqui, galera. Não deu tempo de fazer o Javão ainda pra guardar o loot. E os Platinovski tá correndo atrás de mim. Já me deram uma flechada? É os índiozinhos, os caciques? Bom, eles me deram um tiro também, galera, de pistola. Cinco tiros, na verdade, mas não sei se eles... Provavelmente eles não tem mais munição, né, tropa? Que deram cinco tiros, né? Deve ter resgatado aquele da missãozinha de área ali que você faz. Ó, tentando bugar na fundação. Ah, bugou! Ferrou, tropa, agora já era. Vou ver se dá tempo de fazer um gabinete aqui, mas ele deve tá com o gabinete na mão já. Ah, já tem, ó, eu tô falando. Já colocaram o gabinete já, tropa. Colocar a escada aqui, ó. Antes de me tirar da fundação, ah, mas me trancar, vai pular. Ah, pulou, falei? Tira, respeito, alfa bem. Ih, morreu com a bosta. Bom, galera, eu nasci em outro canto aqui e nós morremos, né? Então, vamos... Agora vamos mudar o local de base, galera. Já não vou mais fazer lá, não, porque já tá cheio de base lá. Provavelmente eles vão tá farmando aquela rua também, então eu vou ter que ficar esperando aí 10, 15 minutos até respawnar a rua, né, tropa? Me feia de eu ficar esperando. O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer minha base em outro lugar, tá? Aqui eu já tô com 310 peças, tá, tropa? Vou fazer minha base aqui em frente a Bill mesmo. Vou fazer minha base aqui, galera, em frente a Bill, então, né? Porque aqui eu tenho o cartão azul, o cartão verde e o cartão roxo que eu posso fazer, né, tropa? E sem falar também que tem aquele loot antes de chegar na sala de cartão, que eu posso pegar toda hora, né, galera? Então é só ficar marcando o tempo ali, ficar marcando o horário e eu sou sempre o primeiro a pegar, né, galera? Sempre é o único a pegar o loot aqui da Bill, beleza? E sempre que eu tiver cartão roxo, eu sempre vou ser o primeiro a pegar. Bom, tropa, vou fazer uma base pequenininha aqui mesmo, tá? Eu não vou ficar até o final do seu jogo, vou ficar até no máximo o quarto... Terceiro, quarto dia no máximo, né, galera? Só pra gravar pra vocês os primeiros raids, né, tropa? Até com TNT e C4, depois que tem titânio não dá pra raidar mais, né, tropa? Eu mesmo não raid base de titânio de jeito nenhum, né, tropa? Eu não vou gastar 50 e C4 em uma parede de titânio de jeito nenhum, né, bem? Depois eu dou a base pra alguém, tá, tropa? Bom, eu vou avançando já a bancada aqui, tropa intermediária, já vou farmando combustível... É, farmando combustível não, farmando minério, né, tropa? Pra deixar queimando pra gente fazer a nossa base, né? Fazer as nossas bombas. Bom, galera, tem um platinoso aqui perguntando, ó... Fala, perguntando se é eu mesmo que tô no servidor, tropa? Eu vou mostrar aqui meu ID pra vocês, tá? Grava esse ID, tá, tropa? Eu sempre quando eu entro no servidor, eu vejo muitos platinosos falando É o Alpha Fake, não é o Alpha de verdade, é o Alpha Fake. Então eu tô mostrando o meu ID pra vocês aqui de novo, tá, tropa? Eu não tenho 8X nessa conta, tá, tropa? Tem muita gente falando, ah, como é que cadê a 8X? A 8X, galera, é na minha outra conta, tá, tropa? A conta principal, beleza? Nessa conta eu tenho apenas o planador. E é esse carro aí da garagem que o próprio jogo dá, beleza? É, eu posso ser... Provavelmente mais pra frente eu vou ter já a 8X, galera, que eu tô... Fazendo lá o... Tô upando, né, tropa, os talentos pra pegar a 8X. Já tá perto já também. Daqui uns 10 anos mais ou menos eu já consigo. Então já não tá muito longe, né? Não, vou gastar dinheiro, obviamente, pra conseguir talento, né, tropa? Pesar que eu comprei o passo agora, né, esse passo aqui vai dar bastante caixa de talento. Então vamos ver. Aqui, tropa, já vamos começar, vamos fazer já o nosso planador. Já vamos aproveitar, vamos comprar... Ah, tropa, eu matei o Platinosa aqui em frente a Bill, ó. Não consegui gravar o PVP pra vocês, tropa, porque infelizmente, né, eu achei que tava gravando e não tava, né? Aí ele tava com um cartão roxo, tava com bastante peças, tava com 700 peças, se eu não me engano. Aí dá pra mim aprender a bomba óleo e já aprender a Red Dot também que eu peguei da arma dele. Beleza? Pegando as coisas aqui, ó. Uma basezinha pequenininha, tropa, minúscula, pra jogar solo, tropa, não tem coisa melhor. Minha outra conta aí, tropa. Aquela ali que é a conta rusca que eu falei pra vocês, tropa. Aquela conta ali, sim, ela tem a 8X, tem o helicóptero, tem o carro amarelo, tá? E tem o carro da garagem também. Aquela conta ali é um pouco gemada, tá, tropa? Mas essa aqui é a minha conta secundária, tá, tropa? Que eu criei aquela vez pra jogar no emulador. Tô jogando nela até hoje, né, tropa? Por que que eu tive que criar a outra conta? Porque a conta do iPhone, galera, eu não consigo logar no Android, tá? Por isso que eu tive que criar a outra conta. E eu tenho mais uma ainda fora essa daqui, tropa, que chama Platina a outra conta, tá? Mas eu não jogo nela mais, tem muito tempo já. E essa base aqui? Bom, galera, eu vou colocar a fogueirinha aqui. Provavelmente o Gabriel vai estar pro lado de cá, né? Ó, aqui tá longe, né? É, não tá tão longe não, tropa, tá meio perto. Deixa eu dar até pra fazer mais uma aqui. Não, não dá. Ó, fica aqui, galera, pra vocês saberem onde tá o gabinete da base, ó. Do lado de lá ficou perto da base. Ou seja, se ficou perto da base, a fogueirinha quer dizer que o gabinete tá pro lado contrário. Aqui, por exemplo, ó, eu não consigo colocar a fogueirinha. Ó a distância que tá. Olha lá, tropa, a distância que tá a fogueirinha. Então eu sei que o gabinete tá bem aqui, ó. Provavelmente nessa primeira fundação, na segunda, né? Provavelmente vai estar na segunda fundação aqui, tropa o gabinete. Vou quebrar aqui no bação pra gente economizar a bomba. E a próxima a gente já mete bomba, né, galera? Bom, galera, aqui eu já... Eu voltei aqui na base pra fabricar as bombas, né? Travar as bombas. Como que você faz pra travar a bomba? Galera, você primeiro coloca pra fabricar alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Coloquei pra fabricar essas luzes. Você pode colocar a fogueirinha, no caso, pra fabricar, tá? Pra travar o loot é assim, galera. Você coloca pra fabricar a fogueirinha e depois você coloca pra fabricar a bomba. E assim, ele vai ficar fabricando fogueira e não as bombas, tá? E quando você quiser fabricar a bomba, ó, você vem aqui e troca. Fabrica a bomba. E aí, se você morrer, você não vai morrer com as suas bombas, tá? Porque ela vai estar travada. Ou seja, ela não vai estar fabricada ainda. Ela vai estar fabricando, beleza? É assim que você trava a loot e vai radar sem perder bomba. Tranquilo, tropa? Aí, ó. Fabricou as bombas que eu quero? Eu coloco pra fabricar a fogueirinha de novo. Ela vai ficar fabricando fogueirinha até encher minha mochila. E não vai fabricar as bombas. Deixa eu olhar aqui, tropa. Eu acho que tem alguma coisa aqui, hein? Ó o loot aqui, ó, tô falando? Normalmente o gabinete tá aqui mesmo, né? Vou colocar aqui, então, mais sete bomba óleo. Beleza, já foi. Agora explodiu. Ali, o gabinete. Falei pra vocês, ó. Então é isso, tropa. Onde ficar longe a fogueirinha é porque o gabinete tá mais perto da fogueirinha. É, no caso, mais perto de você, tá bom? Por quê, tropa? Porque acontece isso. Você não consegue fabricar, é, colocar nada perto da base de alguém. Perto do gabinete de alguém. Então, se você conseguir colocar alguma fogueirinha perto da base do cara, quer dizer que a fogueirinha, o gabinete dele, tá longe de você. Porque se você conseguir colocar a fogueirinha muito longe da base, quer dizer que o gabinete da base dele tá ali do seu lado, tá bom? Tá perto de você. Então, quanto mais longe a fogueirinha, mais perto tá o gabinete. É sempre ao contrário, tá? E aqui não tem mais nada, beleza? E de loot. Vamos ver aqui, nós conseguimos de loot. Beleza. Ah, pra início do servidor já tá bom, né, tropa? Bom, não. Também prejudica até agora, né? Até agora nada de bom. As forjas já estão no andar de cima. Mas eu vou ir pra base, vou esperar cair o loot. Eu não vou nem ficar... Vou nem subir lá em cima pra pegar a forja. Opa, cartão azul, boa. Beleza, tropa. Ó aqui o lootzinho, ó. Recuperamos uma bomba. Enchamos a mochila. Beleza, só eu ir pra isso daqui agora. Vamos raidar outra base que eu já vi ali. Se você tiver planador, tropa, não vai raidar antes de ter o planador, tá? Sempre pega o planador. Porque pode ser que às vezes, no início do servidor ali, ó, você já acha alguém, tá? Já acha bastante combustível, você já coloca no seu planador, você não perde. Bom, tropa. Outra coisa também, galera. Aconteceu isso hoje, né, no caso. Tô usando o Platinose ali. O que eu sempre faço pra você, galera? É pra você raidar de forma segura. Principalmente pra quem joga solo, tropa. Pra quem joga solo, galera. Se você for raidar alguém e essa pessoa estiver off, Tropa, não mata o dono da base até você terminar de raidar a base. Por quê? Porque, galera, se você matar alguém, por exemplo, se eu sei aonde fica a base de alguém e eu vejo essa pessoa morrendo, a tropa aqui, ó, tava indo pra base, olha só o que aconteceu. A moto afundou pra debaixo da terra e eu simplesmente tomei liberação. Do nada. Vou até olhar agora do que que eu vou morrer. Vou esperar morrer aqui, não vou dar liberação, não. Vou esperar pra ver qual que é a causa da morte. Ó. Feito por um carro pulante. Já viu esse carro, tropa? É o novo carro do leste. É o carro pulante. O carro que te mata. Já peguei a moto aqui de volta, tropa. Como eu falo pra você aí, tropa, eu vou ser raidar de forma segura. Principalmente pra você que joga solo, tá? Se você for raidar alguém, galera, não mata o dono da base, tropa. Principalmente se o cara estiver off, né? Não mata o dono da base até o cara... Até você terminar de raidar a base, tá? Ó o parceiro nós fazendo bordas aqui, galera. Fazendo Avenger. Avenger não, né? Bom, aquele monstro canela que fica aqui, né, tropa? Porque ele não tem coxa. Canela, joelho, depois canela de novo. Só tem peito, né? Não tem coxa, aquele bicho. Mutante EG, lembra o nome dele? Cadê o Platinowski? Será que ele tá fazendo EG ainda? Acho que ele me viu já, tropa. Me viu e... Bom, ele sabe que eu tô aqui de qualquer jeito, né? Por causa dos passinhos. Cadê ele? Platina? Platina! Não corre com a alfa, não, Platinowski. Ah, ele já fez o Avenger, tropa. Já pegou o loot. Vamos esconder aqui, porque ele pode pensar que eu fui embora. Se ele não olhar no repórter, ele vai fazer o cartão, né? Olha lá, ele correndo lá, tropa. Lá na frente, ó. Olha lá, ó. Pulando a cerquinha. Ah, vou pegar ele. Vai voando igual a gazela, a alfa. Não sei se gazela voa, mas vamos voando igual a gazela. Ali, 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 ó. Não tá me vendo, tropa. Oi, Platina! Libera, libera, libera. Chuva de 15, 15, 15, 15. Meu Deus do céu, derruba esse Platina, pelo amor de Deus. Eu não acerto o tiro. Platina! Corre, Platinovski. Mais um tiro, você cai. Toma, morreu com a bosta. Platina, respeitou o alfa, bem. Eu avisei, Platinovski, não corre bem. Aí, galera, o que eu sempre falo pra vocês, ó. Se ele tivesse puxado a SMG, ele teria me matado. Mas puxou a Uzi. A Uzi é uma bosta, tropa. Uma bosta, uma carniça de arma. Você só mata se o cara tiver parado, distraído. Se o cara tiver se mexendo, você não mata, tropa. É uma arma lixa, muito lixa a arma aí. Acabaram com ela. Então, a tropa amanhã tem mais vídeos, tá bom? Se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado.